Opa, a final é que a longa estava a mesma velocidade. Opa, a final é que a longa estava a mesma velocidade. Opa, eu estava na brincadeira. Opa. E aí, os paletes dali. Obrigado. E para aí, que antes fui aqui. Para aí. Eu estava com uma esglote. Está, já foi. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. E aí, opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Obrigado. E o Lúcio está lá, sombra todo. 3, 2, 3, 4, 100. 100. Então, em forro, né? É. 100, já o Espírito Federal. É! É. É isso aí. Obrigado. 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 Estão fazendo um pê-pê, cara. Obrigado. Tail geb elevado. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Aplausos 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 Uuuuh! Ele ouviu e já estava sentado. Uuuuh! Bora ali ou não? Aaaai! Bota, vai desistir o voto de uma vez. Bota, vai desistir o voto de uma vez. Fecha o pôr atrás. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.